Já dá pra sentir a diferença do preço na bomba no nosso bolsinho aqui, porque na semana passada, lá nas distribuidoras, baixou o preço, né? E agora, na bomba? A gente tá vigiando esse preço na bomba, viu Fred? Na semana passada, a gente anunciou esse novo rebaixamento de preços do combustível por parte da Petrobras. O anúncio é que a gasolina baixaria 13 centavos. Depois, nós fomos informados pelo sindicato que representa os postos de combustível aqui no Distrito Federal que a gasolina que chega ao seu tanque de combustível ia ter o impacto se toda a cadeia repassasse esse desconto pro consumidor de uma média de nove centavos. Eu estou em um posto bastante conhecido aqui no setor hoteleiro sul e olha só, veja, você tem um caminhão-tanque aqui do meu ladinho. Esse posto, nesse momento, tá recebendo combustível novo, combustível esse que já está cotado no novo preço que se repassado integralmente pelas distribuidoras, de acordo com o SIM de combustíveis, que tornaria mais barato, né? Baixaria aí o preço da gasolina comum em nove centavos. E a gente tem aqui nesse posto a gasolina, nesse momento, sendo cotada a R$ 5,29. Se você visitar o site hoje da Agência Nacional de Petróleo, você vai perceber que entre os dias 12 e 17, na semana passada, os agentes da Agência Nacional de Petróleo fizeram a visita em 50 postos de gasolina aqui no Distrito Federal. O preço médio do combustível, na semana passada, aqui dentro do DF, nesses 50 postos, foi de R$ 5,48 para a gasolina comum. O preço mais baixo praticado dentro do Distrito Federal, de acordo com a ANP, foi de R$ 5,05. E esse pode ser um bom parâmetro, viu, Fred? Na hora que a gente for fazer a pesquisa, se esse posto estava aí cotando a gasolina comum a R$ 5,05, isso aí é um preço de combustível que dá para poder ser cobrado dentro dos postos. Você falou que circulou aí nos seus grupos de WhatsApp agora há pouco e viu que tinha gasolina aí mais em conta, pois eu posso dizer que passando pelo Pistão Sul, esse fim de semana, eu vi um posto de combustível vendendo gasolina R$ 4,99. A gasolina comum não era preço de aplicativo, era o preço de fato do posto. Então, a gente pode aí procurar este parâmetro e ver quem consegue praticar essa média aí ou perto disso. Hoje a gente passou por vários postos de gasolina, minha equipe de reportagem fazendo uma outra reportagem, não necessariamente de gasolina, passou por Sobradinho, pela Asa Norte. A gente viu gasolina a R$ 5,15, a R$ 5,12, então dá para dar uma pesquisada aí que de acordo com o pessoal que trabalha nos postos de combustível, vai chegando esse novo estoque já com o preço mais baixo e o dono do posto de gasolina pode ir repassando esse desconto. E lógico, a gente vai priorizar abastecer naquele local onde o posto de combustível está sendo aí parceiro nessa hora de repassar os preços. Quero lembrar também que a gente está num momento de baixa de cotação de petróleo no mercado internacional, então é possível que nos próximos dias a gente tenha mais anúncios de queda de preço por parte da Petrobras. Vamos torcer que seja assim, né, Fred? Olha só, gente, eu falei ainda pouco aí, se ajudem. Vai lá para o grupo do amigo, vai lá para o grupo da família, vai lá para o grupo do trabalho, do futebol, da academia. Rapaz, olha só, eu abasteci hoje de tal preço aqui, ó. Ainda pouco falei para vocês que lá em Itaguatinga eu vi foto da bomba de combustível vendendo a R$ 5,05. Então você pega esses aí, ó, e sai distribuindo. Gente, ó, nesse está mais barato, nesse está mais barato. Vai colocando os mais baratos aí, que como a Cris falou aqui para a gente, eles podem colocar o preço deles, entre aspas, né, porque o Procon está aí olhando para todo mundo. Então se você colocar os mais baixinhos, eles vão tudo nesse posto mais baixo. Está vendendo mais caro, vai fazer o quê? Tem que baixar o preço também. Cris, um beijo grande para você, tá bom?